Todo dia é um recomeço, uma nova chance para escrevermos a história que sonhamos. Mas para que isso aconteça, é preciso acreditar no lado bom da vida. E é isso que fazemos todos os dias. Entramos na Bolívia pela pior fronteira. Enfrentamos vários quilômetros de estrada de chão, mas em nenhum momento nos arrependemos, pois estamos em busca do nosso sonho. E hoje chegamos na tão esperada Santa Cruz de la Sierra. Chegamos então em Santa Cruz de la Sierra. Bem-vinda a Santa Cruz de la Sierra. Bom galera, aqui é gigante. Vou colocar vocês aqui em cima para ir filmando. São um total de quantos mil habitantes, amor? 3 milhões. 3 milhões de habitantes. A moça falou lá do restaurante. É, isso é a segunda informação de que nós conhecemos o pessoal. Nós estamos sem internet, vamos pesquisar o correto. Estamos sem internet aqui agora. Vamos procurar o centro, mais o centrão aqui de Santa Cruz, para a gente colocar um crédito no chip que a gente colocou da Jéssica. É o chip da Intel. Será que aqui tem shopping? Vamos ver, vamos pesquisar, vamos olhar o que tem na cidade aqui. Precisa atrás de uma loja de rolamento, ver se eu compro um rolamento para a Maia. Outra coisa que a gente colocou esse chip da Intel, e o plano é R$12,00 por dois dias, mas internet ilimitada. Só que ela não deu muito bom para nós não. A gente não conseguiu subir o vídeo para o canal, muito devagarzinho. Então a gente vai ver certinho se existe uma outra melhor, que tem a Tigor, a Viva e alguma coisa para a gente não poder falhar os vídeos no YouTube para vocês aí. Beleza? Então estamos chegando aí na Cidade Grande, Santa Cruz de la Sierra. Vamos desbravar este lugar aqui e mostrar para vocês o trânsito. Já começou de Cidade Grande, aquela coisa de louco, né? Vamos embora aí, vamos conhecendo aí, mostrando para vocês aí, meu povo. Está vendo que as ruas é de terra? E com a cidade grande. Está prestando somente aqui, hein? É, a outra coisa que eu estou olhando aqui não tem muita faixa, está vendo? É tudo meio que apagado, pelo menos é centrado. Aí tem umas bem fraquinhas no chão aí. E você tem que meio que ir adivinhando aí. E eu estou apaixonada pelos ônibus deles. Eu já quero um ônibus deles para fazer um motorhome. Aqui, olha. Esse aqui, olha. Parece que eu gosto, olha. O verdinho é mais bonitinho. É. Está tudo buzinando para nós aí. A Maia é a única diferente dona aqui. Eles colocam luzes no carro. Meu, é tanta luz no carro. Parece um carro de circo, assim, gente. Muita luz. Para vocês entenderem. Sabe a carreta da Coca-Cola no Natal? É para mais, né? Aqui é assim. Porque a da Coca-Cola ainda é uma cor só que eles colocam. Aqui eles colocam, tipo, umas luzinhas azul no farol. Umas luzinhas amarelas no pisca-alerta do lado ali. Uns neons debaixo do carro. E, cara, enche de luz até. Só que o farol que tem que funcionar. Eles não tem. E o coisa não tem, não. E passa na Brits tranquila, né, amor? É, e cada luz deles faz um barulho. É, ainda tem até a moto aqui da sirene, né? Exatamente. As motos, eles vão passar, faz... Dá seta. Ah, bom, tem um dentista aqui para me ver, meu, minha dor de dente. Vou passar para ver também, gente. Só está com dor no dente também. Será que é confiado? Acharmos um dentista para ver. Não sei não, meu amor. Não compreendo. Esporte igual a as vãs. Olha, a ambulância foi, ele socou atrás da vãs. Ixi, meu Deus do céu, e agora, hein? Ah, buzineira, meu Deus do céu. Eu não gosto disso, não, gente. É que a gente não sabe o que está acontecendo. Quem gosta, comenta. Eu sou o porro de Cidade Grande. Assim, é o último caso do último caso mesmo, sabe? Gostar, fica sempre esperto que nós não pode bater aqui, não. Você vai ter que deixar eles indo, porque se eu for... Eu tiozinho. Então, peraí, não bate assim. É sempre bom deixar eles indo. Ai, meu Deus do céu. A seta dos ônibus é esse o meu, 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 meu. Descortou? Sei lá. É a seta quando eles dão o seta para vir. Eu quero ir embora já. Eu já quero ir embora daqui já, amor. Meu Deus do céu, cara. Eu não gosto disso não. Sério, não gosto. Me dá um desespero, cara, essa buzinação. Pior que eles não buzina... Nosso refúgio sempre é mercado, né? Nossa Senhora. A gente chega em Cidade Grande, né? A gente já vai no mercado, que é para dar um tempo. Parar uma nossa combinha aqui no estacionamento do mercado. E logo na entrada tem um... Churipã. Quem conhece o Churipã? É o famoso pão com linguiça. É pão com linguiça ou embutido? Esse pão com linguiça é embutido? Como é que chama? Linguiça ou embutido? Embutido. Embutido. E aí, meu amor? Pãozão com linguiça, né? Eles falam de pão embutido. Linguiça e embutido. Bom, bom, bom. Pode mais dar conta? Bora comer então um Churipãzão aqui? Esse vai ser o nosso... Puta, maionese gigante. Esse é do Ito, hein? Esse é picante. Picante. Pega aqui, Zozo, seu. Ó, deixa eu ver. Eita! Rapaz, seis bolivianos esse lanche daqui. O que você achou? Hum, muito boa a linguiça. Saborosa, saborosa. É. Então, bora comer isso aqui. Eu já sei que você conseguiu arrumar o crédito no celular dela. A gente não tá conseguindo colocar o plano, né amor? Só crédito mesmo, né? Só crédito. E o da Tigor, eles estão pedindo pra nós um carnê. Eu não sei que carnê que é esse que eles estão pedindo. Muitas graças. Então, bora comer esse lanchinho aqui. E depois irmos ao centro, né? Pra ver se a gente resolve. Bom, quem quer conhecer o mercado, já comenta aí pra nós. A gente vai lá dentro lá mostrar os preços. Vamos, porque tem um negócio escrito ali muito estranho. Eu quero ir lá ver. Vamos lá conhecer, então mostrar pra vocês. A gente vai lá com o nosso churipão. Mas ainda não tá valendo essas comidas, né? Porque é tudo comida que nós comemos aí no Brasil. Vamos então ao mercado. Não vou comprar nada não, gente. É só porque o carrinho é diferente e eu quero empurrar. E vamos comparar preços, né? Ver preços, né? E ver se tem coisa diferente, né? Vamos embora então. Bom, nós entramos aqui. Vamos começar pelo shampoo, né meu amor? Vamos tirar a base do shampoo que a gente usa. É, vamos pegar marcas também. Que marcas são mais reconhecidas? Isso. Que é o shampoo que eu uso, né? Lá no Brasil. Lá chama, como é que ele chama lá? Aqui é o Vivi. É o Vivi. Ele é o Selvi. Vai, é o Selvi. Eu pago nele lá R$22,00. Aqui, tá sem preço. Ele é grandão, né? Maiorzão, né? Mas esse aqui é o tamanho normal mesmo. É o tamanho normal dele mesmo? Esse aqui é maior, tá vendo? Tem a opção dele maior e dele no tamanho normal. Mas tá sem preço pra gente comparar. Esse preço aqui? Esse aí é desse grandão aqui. Tá, então vamos voltar aqui então. Ó, aqui tem um seda. Vamos pelos padrões que tem no Brasil também. Esse aqui é o seda, eu não conheço o valor lá, mano. Aqui tá R$19,50 bolivianos. Esse maiorzão, R$32,00. O que você usa? R$3,00. Aqui tá lá no Brasil, a gente paga R$29,00, né? R$33,00 aqui. Aqui ele tá o mesmo preço do Brasil, R$23,00. R$23,00. R$29,00 é essa média de preço. Então, beleza. Bom, de produtos de limpeza que a gente tá olhando, eu achei... Sei lá, eu não sei a marca, né? Todo o brilho, esse aqui, por exemplo. Esse aqui são 5 litros, 60 bolivianos. Isso porque tá na oferta. Isso que tá na oferta, né? Eu achei meio estondioso esse preço. Porque lá no Brasil, um grandão desse aqui medido... R$4,00, R$5,00. Eu paguei R$5,99 na última conta. Mas a marca depende também. Mas tem um local, uns R$10,00 pra R$60,00. Muita diferença, né? Vamos ver. Como? 2kg. Como 2kg. R$48,00 e R$50,00 bolivianos. Tem um original também aqui, R$48,00 e R$50,00. Rapaz... Não tá dando não, né, meu amor? Diferente do nosso. Uns doces diferenciados que achamos aqui. Frutas em caldas, em cotinhas, né? É em potes, ó. Não é em lata, igual a gente tem lá. Abacaxi. Morango. Nunca tinha visto morango. Nunca tinha visto morango. 26 bolivianos. Abacaxi, assim, eu já vi no Brasil, normal. Normal. Pinas etrozos. O que que é isso aqui? Pinas etrozos. Essa era abacaxi também? Cerejas ou não? Cerejas. Pina é abacaxi. Então aqui é... Ah, aqui é... Pina, abacaxi e pedaços. Abacaxi e pedaços. Em trozos. Ah, pedaços. Pina. Tá vendo? Estamos lá aprendendo. Aqui, ó. Pina em conserva. Ah, sim. Aí tem o pêssego normal, tradicional nosso, né? Que no Brasil tá muito caro o pêssego também. Pêssego também. Pêssego, pêssego. É, isso aí. Eu acho que o mais diferente... O mais diferente que nós encontrou ali foi o abacaxi. Muitas marcas do Brasil. Ah, já vem com frutas aqui, ó. Saladas de fruta, por exemplo. Já vem um coquetel. Olha lá, coquetel de frutas. Já vem várias frutas. Já vem pronto. Pra você fazer. 23 bolivianos. Legal, né? Já gostei desse país, porque já simplifica a minha vida. Bom, os temperos é meio que normal também, comum, né? Só alguns nomes, né? Tem páprica em polvo, anis em grano, canela em pó, orégano, normal. E aqui o que nós encontrou foi a lentilha também. Eles têm a lentilha. Baixa aqui, quanta? Preço? 13,80 bolivianos. 9,42 reais. Se for, a gente tá fazendo a conversão só por base, tá bom, galera? Pra vocês entenderem. O feijão. Vamos lá de feijão marronzinho, normal. Tá bonito, né? Vamos ver também a quantidade, né? O feijão tá bem bonito. Um quilo, um quilo. Feijão bem bonito. Bem bonito mesmo. Bonitão. Ele tá por... Tem preço aí? Olha lá embaixo no último, tem. Eles deixam no último, no último pacote. E tem lentilha maior, amor. Você viu, aquela lá é pequena. Essa daqui é de... Um quilo. Um quilo. O feijão tá 21,50. 21,50 bolivianos. E pipoca e o feijão preto também. Feijão preto, 17 bolivianos. Esse aqui seria a nossa canjiquinha, mas daí branca? Frangulo para a sopa? É, mas aí vem cá. O milho deles não era branco? Sim. Então, por isso. Por isso que a canjiquinha deles vem... Ah, mas vamos ter que provar uma, amor. Uma amarela, né? Aí já é uma comida de diferente. Eu quero provar essas coisas que a gente nunca viu na vida. Olha lá, ó. Caraca. Bom, a latinha de sardinha que nós achamos aqui, ó. 11,50 bolivianos. Como é que é, meu amor? Mostra aí, ó. Gente, aqui é tudo gigante. Olha aqui o tamanho da latinha. Diferente, né? 11,50 bolivianos. 11,50 bolivianos. 11,50 bolivianos. Legal, né? E tem assim também, ó. San Luca. 11,50 também. Acho que as sardinhas vêm de pé aqui. Legal. Só que também aqui é que nem no Brasil. Depende da marca, ó. Porque essa daqui já é 19,50. Já vem numa caixinha. Já é diferenciada, né? Bom, encontramos uma marca mais conhecida, predileta. Que também não é das boas. Não bem aguenta. Mas aqui ela tá 6,80 bolivianos, gente. Tem uma outra aqui, ó. Vitoro. Nossa. Olha isso aqui. Parece uma pasta aqui dentro, gente, ó. Vê. Só que 13 reais. 13,40 bolivianos. Olha, esse aqui. Eu tô com o tal do reais, né? Esquece o real. Ó, esse aqui é 11 bolivianos, ó. Grosso? Um pouco. Tem um silva portuguesa. É, olha esse aqui. Mais grosso. 8 bolivianos. Tá vendo? Arco. Olha esse turco. Salsa alista turco. Engraçado que no Brasil... Bem grosso, ó. Só que 10 bolivianos. No Brasil, a Arco não tem molho de tomate. Não. É da marca Arco. É só chocolate lá pra nós, né? Verdade. Engraçado, né? É isso aí. Bom, aqui é molho de tomate. Aqui é macarrão. Macarrão espaguete. Nutregal. 4,30 bolivianos. Tem os mais topzão, né? Vamos dizer. Esse Ferrari Grenze. Enze. Enze. Eu sou Grenze. 9,70 bolivianos. Tem uma outra marquinha aqui. Lazaroni. 3,90. Ele é bem grosso. Parece os canos de hindi. Ele é bem grosso. Não sei se é aquele furadinho, não. Dom Vitorinho. Dom Vitório. 7,50. Bom, essa é a média de preço aqui dos macarrão deles aqui. 7,50. O Penny. Olha no vídeo de minha mão de mecânico de combeiro. Olha isso aqui, gente. Não arrumou a Kombi, já veio direto pra cá. Tá acabando. Até vendo a Jéssica arrumadinha. Zozô arrumadinho. Aí, ó. Os dois arrumadinho. Yumi Israel. Ó. Mão de combeiro. Todo é repenutado, laçucado. Você é combeiro, amor. Combeiro. Raiz e monega, né? Tá bom. Vambora. O legal daqui é que tem uns kitzinhos vendendo, ó. Por exemplo, o azeite com macarrão. O azeite com colher. Isso é estratégia de venda. É marketing, né? É marketing. É compra casada que fala. É, compra casada. Na verdade, não pode isso aqui, né? Você compra um azeite, vem uma colher. Vem o azeite, mas o purê de papa. O atum vinha com a maionese, né? Com a maionese. Aí, aqui, tem o azeite com azeitona. Cocineiro, que nós temos no Brasil. 77 reais. Boliviano. Um litro dele. Galo não tem, né? Galo não tem. Aqui galo não tem. É, aqui não vai ter o galo. Esse aqui, ó. La Espanhola. La Espanhola. 79. 750 ml. Aqui eles têm azeite até em spray, gente. No spray. Legal, né? É diferente. Expulsar e desfrutar. Expulsar e desfrutar. O Limpa Fia Fota. Ah, caro, né, meu amor? Meu Deus. Eu vou até mandar aqui pra minha mãe o Limpa Fia Fota. Fia Fota. Gente, 96 bolivianos. Essa marca Elite aqui, ó. É o top, né? Serias, né? Cension Deluxe. É o top dos top. Mas 96. E aí, acho que com o cartão, desconto, sei lá, alguma coisa, né? Na semana. Antes. Ah, ele era 96. Tá por 86. Sei lá. Caro pra caramba. Meu Deus do céu. Os papel higiênico, limpa Fia Fota. Tá muito caro. Não tá barato. Eu não sei se é um mercado que é caro mesmo. Sei lá. A gente catou um mercado caro. Não sei, né? Mas é o primeiro mercado que nós chegamos aqui. Nós estamos falando. Pai, Jéssica, eu vou pegar esses folhetinhos aí de promoção. E isso que o pessoal foi falando assim? Não, não compra nada aqui. Lá em San Inácio. Não compra nada aqui não. Porque lá em Santa Cruz é tudo muito barato. Tudo vende lá. Ah, mas meu Deus, o limpador de Fia Fota, tá 90 bolinhas. A hora que nós for sair, eu vou passar ali e pegar aquele chumaço de papel ali de promoção da semana. Só desse jeito. Tá difícil a situação aqui. Tá barato não. É aquela brincadeira. Quem converte não se diverte. Mas aqui nem convertemos a se divertir, nem sem se converter. Creme de leite e leite condensado. Vamos ver, meu amor. Vamos assustar aqui. Camponesa. 10 bolivianos. Pio. Leite. Da Nestlé, vamos ver. 11 bolivianos o creme de leite da Nestlé. Da cremosita. Ah, daí tem o menorzinho, que é mais barato. Aqui é o leite condensado. Da Nestlé. 14. 14? Não tá chegando o dia dos namorados. Faz tempo que eu não te dou um presente. Eu achei um presente especial aqui nesse mercado para você. O que é? Fecha o óleo. Toma. O rabo que você perdeu. E o que é isso aqui? É o rabo. Colitas. É o rabo. É o rabo do... Do puerco? É o rabo do puerco ou do boi? Sei lá o rabo de quem que é. É o rabo ou aromada? Eu achei que era um chifre já. Não, amor. É o rabo. Aqui, ó. O rabo é o aromado. Aromado. Tá aromado o rabo. É tipo... É tipo o toicinho, parece que você fazer, né? Fazer uma... Ah, pra fazer uma feijoada, meu amor. Eu acho. É, certeza. Eu nunca tinha visto assim, não. O suco que eu encontrei também. Vou levar pra provar, né? Bom, é isso aí? É isso aí. Vem ver o rabo. O que tem aqui? Chegamos aqui na parte de frios também, alguma coisa. Linguiça, 2, 4, 6, 8, 10 gomos de linguiça, salsichas e chouriço. São muito salsichas, né? É... 38 bolivianos a linguiça. O que mais que você achou aí? Esse pouquinho de presunto, 17, 9. Eu tô achando que nós achamos o mercado mais, vamos dizer, mais caro aqui deles, né? Umas marcação, né? Vamos ver lá na padaria depois o preço. Bom, uma coisa legal que nós encontramos aqui é a parte da padaria, né, meu amor? Adoro essas coisas assim, que a gente mesmo chega e se segue. Olha que legal. Vamos lá. Começar aqui, pelo menos, sonhos, né? Olha aqui, ó. Pariedade. Não é sonho, não. É... Como se fosse... É, um pãozinho doce. Pãozinho doce, pão integral. Integral. Pãozinho integral. Pão doce. Aqui tem um pão com uma farinha em cima. Essa espécie de aquela massinha de pão, será? Frita? Mais pãezinhos doces, pãozinho com queira. Ah, isso aqui parece aqueles... Como é que chama aquele negócio lá? Tipo... Com aveia. Um assado, né? Como se fosse assado. Amor, esse aqui seria mais integral, não é? Parece integral. Tudo com aveia, ó. Ó, grão... Como é que chama aquele grãozinho fino ali? Gergelim. Gergelim. Isso seria mais pãozinho integral. Olha só. Como é o nome disso, Fih? E agora o nome que você quis, ó? Nuggets. Nuggets? Quer um nugget? Ó, os nuggets também tem um sonho. Pãezinhos pequenininhos. Eu só não achei pão francês. Você tem pão francês? Ó, o baguete. Pão com farinha. Croissant. Parece croissant. Pão de queijo. Tipo uns baguetes pequenininhos que nós encontramos desse aqui já em São Inácio. Aqui, ó. Com presunto de queijo, ó. Assadinhos enrolados com presunto de queijo. Pão francês integral. Achei. Pão francês integral. E o pão francês normal. Tá bonito os pão francês deles aqui, ó. Bem caprichadão, ó. Tá bem caprichado. Bem bonitão. E aqui alguns assadinhos recheados com alguma coisa, ó. Não sei o que que é. Será que é recheado? É, esses aqui são recheados. Tenho na dúvida se era. É recheado. Tem que perguntar o que que tem dentro, né? Porque se não vai ser carne. Isso é uma coisa que a gente gosta, né? De comer, né? E aqui alguma coisa enrolada na folha de bananeira também, que é bem bonito. Bem adosco. Esse aqui, pelo jeito, é doce. Pãezinhos doces, né? Aparentemente. E o pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. E esse aqui, como é que é o nome? Pão de queijo também. Só que é de alderinha. Mas o pessoal fala outro nome, né? Não é a chipa, não. A chipa, não é a chipa, não? Achei que era a chipa. Cervejinha deles aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Burguesa. Teve um tempo que ela ficou no Brasil. Não lembro se tem ainda, né? Comentem pra nós aí. Essa cerveja burguesa. Só que aqui é latão. Tá sete bolivianos. Essa daqui que seria imperial, se eu não me engano. Puro malte. Ela tá 8,50. Tem essa aqui deles, aqui, ó. Que é a Pacena. A Pilsen. Pacena Pilsen. Cinco bolivianos. Só que é da latinha fina ainda. Da latinha fininha da Pacena. A Corona. Garrafa pequenininha. Tá sete. E a maiorzinha tá onze bolivianos. E a Bodyweiser, garrafinha Laminek também. Onze bolivianos. Essa é a média de preço aqui. O leite que a dona Jessica tava muito atrás. Encontramos. Saquinho aqui eles têm, ó. Da marca Pio. Leite fresco, natural. Cinco e noventa bolivianos. Aí tem esse aqui, natural também. Larga vida. Da Pio também. Não sei se é uma parte melhor dele. Não sei. Seis. E o light. Sete e cinquenta. Bom, parte de frios aqui. Eu vou mostrar meio rápido pra vocês. Tá tocando músculo com medo da direitos autorais, ó. Ramon Sandwich. Quarenta e um. Mortadela. Trinta e seis. Prêmio. Sessenta e cinco. Alguma coisa assim, ó. Mortadela Ramon. Quarenta e quatro. Mortadela de carne. Vinte e nove. Salsicha Viena. Trinta e cinco quilos. Choriço. Que é linguiça. Trinta e nove reais. Mais um quilo. Salsicha Coquitelana. Trinta e cinco. Choleta de cerdo. Que é porco. Trinta e dois. Costela de cero. Quarenta e três. Lomo de cero. Quarenta e dois. São mais ou menos os preços das carnes. As carnes estão bem bonitas, ó. Bem bonitas mesmo. Carne moída. Vinte e sete. Oriente. Choleta de cerco de porco. Trinta e dois. Essa média de preço aí, galera. As carnes estão bem caprichadas. Bem bonitas. Olha o corte argentino, quarenta e quatro. Um quilo da carne. Bolo chico, cinquenta e um. Não sei que parte que é essa aí. E bolo grande, cinquenta e dois. Bom, esse mercado aqui deve ser um mercado, vamos supor, um tapizão aqui da cidade. Eu não sei certinho, né? Não sei se conhece. Pode comentar aqui pra não deixar no comentário. A gente só passou pra gente conhecer e comparar os preços. Tem uma base menos ou menos de preço aí, né? Mas deve ter outros mercados mais em conta aqui. E a gente, encontrando outro tipo de mercado, outras coisas, a gente vai estar registrando e mostrando pra vocês, beleza? Então, bora partir agora que nós temos que resolver outras coisinhas aqui na cidade. Bom, depois de sairmos então lá do supermercado, chegamos no centro. Ush! Aquela loucura de centro, né? Mas encontramos um estacionamento público, nome aí, estacionamento público, parque, né? Parque é o público, mas não é público, é privado. É privado. Aí, dez bolivianos o dia inteiro pra estacionar. Bom, deixamos ela ali agora. Como já tá agora, já são quase quatro horas da tarde. Já são quatro horas da tarde. Nós vamos correr pra poder trocar um pouco de dinheiro. Nós estamos sem nada de bolivianos. Eles vão querer trocar porque o dinheiro é na nossa conta. É, temos que encontrar algum lugar pra gente poder trocar o real. Ver como a gente vai fazer, porque a gente foi no... Na Wester, Union. Só que a Wester, eles falaram pra nós que dava pra fazer. Você ir lá na Wester e você passar o cartão seu lá, o Pix, transferência, são pra eles. E eles sacam o valor em boliviano. Mas a gente conversou com a mulher na Wester, no supermercado, se nós estávamos. Ela falou que não faz. Então, a gente nos preocupou. Agora, então, vamos ao centro aqui. Ver se existe alguma casa de câmbio, alguma coisa que eles aceitam. Nós passar o cartão, sacar ou fazer um Pix, né? Tem que ser Pix, porque o nosso cartão não passa. É, é verdade. O meu cartão vai passar. Enfim, vamos ver o que a gente consegue resolver pra poder pegar. Porque nós estamos sem nada de boliviano. E aí, conversei com o rapaz também no estacionamento. Ele falou que dá pra nós dormirmos, né amor? Sim. Pra nós pernoitar ali no estacionamento. Então, seria legal a gente passar, dormir no centro aqui. Ficar mais seguro, né? A gente paga a noite. Vamos ver quanto que ele vai cobrar. Mas isso aí não tem valor fechado, não. Olha o trânsito, ó. A loucura. Meu Deus do céu. Aí, ó. Nós estamos passando os ônibus, passando. Esse ônibus aqui que a Jéssica tá falando que achou bonitinho fazer o motorhome. O que vocês acham? Ele é o ônibus da Toyota. É legal, né? Seria bacana. Vou parecer alguém troca ele pela maia. Então sim, bora. Vamos lá procurar esse lugar aí pra nós poder fazer a troca do dinheiro. With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I wanna stay with you. With you, I need you. Well, we'll take my hand and fly. We'll leave with you. We'll be right back. Bye bye. O que é isso?